Cape Town, Cidade do Cabo, África do Sul. Bem-vindos ao canal Inglês To You! Hoje, quem que já me segue no Instagram sabe que estou aqui na África e vou fazer vídeos novos pra vocês com um conteúdo legal e bacana sobre essa cidade. Essa cidade também chamada de Cidade do Cabo, em português, conhecida também como Cabo das Tormentas, nas aulas de História. É famosa por esse nome, foi famosa por esse nome por conta da curva mesmo da África, onde o vento faz a curva e ali vários naufrágios aconteciam e ficou com essa ideia de tormenta, de medo. Mas a cidade é bem legal, bem bonita e como vocês podem ver ali atrás, essa cobertura de nuvens, o que também é bem comum, está a Table Mountain, que é uma montanha bem famosa no meio da Cidade do Cabo e que divide essa região em dois pedaços. Vou fazer vídeos de lá também depois e você me acompanha, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto no Facebook, tá? E ontem eu vivi uma experiência e me lembrei de uma expressão que muitas vezes nós brasileiros preferimos usar I prefer, que é eu prefiro, porque é próximo ao português. Mas é uma expressão que é muito usada, que é I would have heard, também I'd have heard. E ontem eu ouvi essa expressão e achei legal falar pra vocês sobre isso. Então, olha só, eu posso dizer assim, I prefer to go to the mall. Eu prefiro ir ao shopping. Então, é uma preferência minha, que eu já gosto e gosto de fazer. I prefer chicken. Eu prefiro frango do que carne, por exemplo, né? She prefers to travel during the day. Ela prefere viajar de dia, ela tem medo de viajar à noite, por exemplo. E quando eu quero dizer alguma coisa que eu prefiro ali na hora, alguém me dá uma opção, olha Vivi, mas você quer fazer isso aqui lá? Eu prefiro fazer tal coisa. Eu posso usar essa expressão, would have heard, I'd have heard. Mas eu posso usar o I prefer, claro, tá? Mas eles também usam I'd have heard. Então, eu posso dizer, por exemplo, I'd have heard go there on foot. Então, alguém me convidou pra ir lá na Table Mountain de táxi. Até a base da Table Mountain de táxi. Como a gente tá pertinho, eu falei, não. I'd have heard go there on foot. Eu preferiria ir lá a pé, ok? Outra situação que eu poderia usar, por exemplo, alguém está aqui em Cape Town e me convida pra surfar. Então, por exemplo, let's go surfing. E eu digo, oh, no, thanks. I prefer, ou I'd have heard go in the surfing, ok? Usando I'd have heard. Outra situação. Will you come to the party? Você virar pra festa e falar, no, thanks. I'd have heard study. Eu prefiro estudar, porque amanhã eu tenho uma prova, por exemplo. Então, é uma nova expressão que você pode usar, uma expressão muito familiar pra todos os falantes de inglês, que é would have heard. Melhor falando, I'd have heard ou you'd have heard, ok? Esse apóstrofo de had heard. Continue seguindo o Instagram, o Facebook, o YouTube. Comente aqui algumas coisas que você prefere fazer, que você gosta de fazer. E você gostaria de vir pra cá também comigo? Então, me acompanhe em todos os vídeos, tá bom? Até mais! Tchau. Tchau.